Hoje é noite de met-met, várias posições, várias polêmicas Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma E você que pediu, safada E você que pediu, safada Mas você que pediu safada Mas você que pediu safada Eu desandando com as piranha pro Tripoladão Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá